Fala, trader! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal Arida Bolsa aqui no YouTube. Estamos sempre aqui fazendo as programações especiais para que você sempre fique informado. Não esquece de já deixar o seu like e vamos lá! Começar com a meditação aqui antes do fechamento de mercado. Por que você está aguardando tanta coisa inútil? Para que tanta coisa em seus armários quando seus irmãos estão com o deles vazio? Distribua tudo aquilo que não está servindo para que sua alma não fique pesada demais quando você se afastar da terra. O coração do homem está onde está o seu tesouro. Se você juntar muitas coisas inúteis, a elas poderá permanecer preso sem conseguir alcançar voo para as regiões bem-aventuradas. Vamos lá agora para o nosso fechamento, mostrar índice dólar, quais oportunidades que deu nesta quarta-feira maravilhosa. linda, 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 né? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, meus gráficos aqui, tela 1. Então está aqui, compartilhando a tela com você. Perceba que aqui está o dólar. O dólar. Então o dólar começou o dia com uma tendência de baixa. Então deu uma vendinha aqui e deu mais uma venda aqui. Foram duas vendas. Para quem pegou essas duas vendinhas, até deu para bater a meta, né? Mas elas foram vendas curtas. Então, depois, quem não conseguiu pegar, deu uma compra aqui, ficando verde o nosso indicador. E uma compra perfeita aqui. Por que perfeita? O mercado subiu, fez pullback, cantou a bola, falou vai, 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 vai com Deus, né? E olha aqui, quando a gente traça aqui o Fibonacci, cravou 90%, tá? Por que o 90%? Porque a gente gosta de deixar uma pequena margem de erro. A não ser que você pegue aqui, no dia de hoje, somente os quendos, as velas, aí ele já passou do 100%, tá bom? Passou do 100%. E no índice? No índice, acredito que dá para dizer que foi até mais fácil até, né? Vamos lá. Olha lá. Aqui nós tivemos a abertura do mercado, já deu uma compra e ele foi embora. Então, foi lindo. Depois o mercado virou, demonstrou que ia virar. A gente espera o pullback, ele voltou, fez pullback ali na VWAP. Deu uma venda aqui, depois deu outra venda e o mais atrasadinho ainda pegou outra venda. Então, foi difícil não acertar e não ganhar nesse mercado, né? Olha, aqui foram 800 pontos. Olha, esta perna aqui que começou às 1h13h25, tá bom? Então, é isso, pessoal. Lembrando que nós estamos na semana da contratação. Segunda-feira, a gente vai soltar, então, aqui uma live, um super vídeo explicando tudo como você vai entrar para a nossa mesa proprietária, tá bom? Chegou a sua vez de entrar para a mesa sem precisar fazer teste. Beleza? É isso, então. Um grande abraço. Espero você amanhã, 8h45, no pré-mercado, aqui no canal do Ari da Bolsa. E depois a gente já segue juntos no trade. Um ótimo dia a todos e vamos que vamos. Tchau, tchau.